Vamos lá, mano. React nosso de cada dia aí, tá? Aqui que foi o Azuki que mandou. Aqui é um comparativo de 2016 com 2018. Cara, eu gostava desse mapa, tá? Vamos ver aqui. Vou deixar... Nossa, vou deixar a música bem baixa. Eu não sei se esse vídeo é antigo ou não, né? Mas aqui, ó. O cara deixou aqui o... É, ele... Mano, eu vou ver esse vídeo sem música, cara. Porque eu vou esquecer de pôr essa merda aqui na descrição. E aí dá copyright se eu não colocar. Com certeza dá copyright, cara. Então vambora. Quer dizer, deixa eu ver, mano. Deixa só um pouquinho mesmo. Ó. Aqui não tem o som, né? Mesmo assim. Ah, Kagura. Nossa! Essa Kagura dá uma nostalgia desgraçada, mano. Meu Deus do céu. Essa Kagura aqui, mano. O que dava dano nela é essa linha, fi. Olha isso. Ô, o Clintão era... Nossa, o Clintão dá saudade de má, cara. Eu adorava esse Clint, mano. Eu. A minha antiga... Mano, a minha antiga era igual a Ash, mano. A minha antiga era idêntica a Ash, mano. Pera aí, pera aí. Vamos ver. Vamos ver desde o início mesmo, ó. A primeira skill... Muito Ash, mano. Aí a primeira skill depois do rework. A primeira e a... E aí, tá. Pelo copyright, né? Olha aí, ó. A segunda skill antes do rework. A segunda skill depois do primeiro rework, né? A segunda skill depois do segundo rework. A primeira... A ultimate antes da... Era a Ash, né, mano? Mano, a minha era a Ash, mano. Caralho, os caras tinham vergonha nenhuma, mano. A minha era a Ash, né? Aí a ultimate antes do rework... Nossa, os caras tinham vergonha nenhuma, mano. Caralho. Aí depois do rework... Não tem nada a ver a ultimate. Suaves, Deus. Roberto Pedreiro mandou um real... Cosseta, 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 cosseta. Olha que cara doente, velho. Olha que cara doente. Mano. Mano, olha esse franco, mano. Moleque, a Muntum cagou. A Muntum literalmente cagou pro Family Friendly, filho. Ela cagou pro Family Friendly. Olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. O moleque todo remendado, cheio de sangue. Ele era muito forte. Era muito brabo, mano. Era muito brabo, mano. Ele soltava um veneno, mano. Olha isso. Ficava um veneno em volta dele. Caralho, mano. Eu não lembro desse franco, não, velho. Ele tacava uma granada de veneno, mano. Que loucura, velho. A segunda skill depois do rework. A primeira skill nunca foi reworkada. A primeira skill do Mino. A ultimate antes do rework. É, mano. Não dava nocap, mas dava um dano desgraçado, mano. Dava um dano desgraçado. Agora dá nocap, né? Ah, não. Dava nocap, sim. Mas aquilo é quando você ultava antes da fúria. Quando você ultava sem o modo fúria, ele só dava dano. Aí agora não dá mais pra ultar sem o modo fúria. É, foi isso mesmo. A Lolita. Agora é um dash e o stun. A dois dela. E aí agora tem o segundo ativação lá, né? Que é o... E a Lolita vai tomar outro rework. A Lolita já vai mudar de novo, mano. É, o que que é isso? Ah, tá. Era a ultimate da... Caralho, essa ultimate dá muita nostalgia, mano. Olha isso, ó. Não dava stun, mas dava dano, tá ligado? Slow. Aí agora dá stun, né? A Nana. Cara, a Nana mudou demais, mano. Ó, tá vendo? A Xixila era instantânea. Tá ligado? A Xixila era instantânea. Então ela era full counter da fã. A fã passava, transformava ela em Xixila. Muito fácil. Olha como é que era a ultimate. Era um knock-up, mano. Cara, a Nana antigamente era fortinha assim, viu, velho? Caralho, mano. Hoje ela é também, mas bem meme, né? Ela dá mais dano, mas era um knock-up absurdo, pô. Você viu o Chainsaw Man? Não. Achei muito meme. A primeira skill antes do rework. Aí depois do primeiro rework. Ah, é. Ele dava meio que um bagulho atrás, né? Aí agora ricocheteia. E é muito louco. É o segundo tiro e ele dá mais dano que o primeiro, velho. A Nana antiga combava com muito tanque de controle, tá ligado? Com o Tigre, ela era muito forte. Ultimate do Bane. É, nossa, é meme, mano. A ultimate do Bane já foi isso aqui, né? Ah, e agora é muito melhor. Nossa, essa ultimate é muito melhor. Achou meme porque eu achei que era auto-explicativo, né? O anime onde o protagonista tem uma cabeça de serra elétrica e os braços de serra elétrica. A Kagura. A Kagura. Nossa, a Kagura era legal demais, mano. Olha isso aí. Tá vendo, ó? A linha dava dano, ó. Tá vendo, ó? A linha dava dano. Aí era a Kagura que, tipo... Aí tinha essa... Não, hoje ela é diferente ainda, não? Ah, sei lá. Ela mudou duas vezes a auto da Kagura. O Raya. O Raya, ele só jogava shurikyela. Não voltava, ó. Nossa, o Raya era muito legal. Depois aí ele voltou. Aí o primeiro ele tacava as sombras. Aí agora ele dá o dash. A ult sempre faz a mesma coisa. O Sun era muito ruim, mano. Sem meme. Cara, o Sun era muito ruim. Mano, foi, tipo assim, por anos, por anos, por anos, um dos piores era do jogo. Não que hoje ele seja bom, né? Mas hoje ele é jogável, pelo menos. Nossa, o Sun era ruim demais, cara. Sério, o Sun era ruim demais, mano. Salve, Edgar. Obrigado. Aí teve o primeiro rework, ó, ele não tinha 4 skills, ele tinha só 3, ele só tacava uma maca, não tinha dash, né? Hoje ele tem até o de jogar, né? É porque ele só mostrou o rework da primeira skill, né? Caralho, eu nem lembrava que o gatote era assim, véi. Nem lembrava que o gatote era assim, véi. Ah, eu preferi o antes. Mais que isso aí, tem um dash? E aí, Mai, boa noite. O Jon So. Oxi! Eu não lembrava desses foguetes, não, mano. Caralho, eu não lembrava desses foguetes, véi. Então, eu nunca joguei esses bonecos, eu nunca joguei. Gatote, eu nunca joguei de gatote, eu nunca fui jogar de gatote, mano. Gatote, Jon So, eu nunca joguei desses bonecos, mano. Qual é a galera que tá no YouTube? Deixa o like, mano. Não esquece não, velho. Depois do rework. Antes ele só ativava, né? Agora ele tem um dash. Oxi! Caralho, mano. Que ultimate maluca, véi. Que ultimate maluca, mano. Ele lutava e dava dano? Caralho, que ultimate louca, mano. Nossa, era legal de... Mano, olha a animação, mano. Caralho, mano. Olha que animação. Eu não lembrava que era assim também, não, mano. Olha que animação legal. Olha a imagem do Akai, mano. Olha como é que era a imagem do Akai. Era o pôr do Kung Fu, foda-se. É, era o Darius. Era igual o Darius, pô. Esse episódio de um, mano, legal pra caralho, velho. Porra, muito, muito foda, mano. Uar um foda. Optional. Como o Darius... O que é o CIDIC. Um, cara.